Oi pessoal, Qualis aqui. No vídeo de hoje, vim apresentar pra vocês esse apartamento, que é ótimo para aqueles que desejam aumentar a família ou precisam de mais espaço. Localizado no bairro Utinga, em Santo André, a poucos metros da padaria Carina, da Avenida dos Estados e a poucos minutos de São Caetano do Sul. Uma vaga de garagem, dois dormitórios, sendo que um deles é uma suíte. Já imaginou poder receber sua família e amigos por aqui? E aí, gostou? Entre em contato conosco. Nossos profissionais estão prontos pra te atender. Beijinhos da Polis!